A chuva foi torrencial e o resultado, quando isso ocorre, é historicamente esperado na Baixada Industrial. As ruas Fernando Ferrari, Doutor Beltrão, Avenida Tupi, Rua Paraná, são protagonistas de novo das imagens de alagamentos. Moradores reclamam afirmando que se a lagoa de contenção do Bonato estivesse finalizada, este problema seria evitado. Não está pronta ainda, na hora que ficar pronto lá em cima, aí vai acabar com isso aqui, mas vai subir mais ainda, vai subir mais um metro aqui ainda. É uma pena que lá está paralisada a obra da contenção. É, a obra parou lá em cima, na hora que ficar pronto, aí acaba essa folia aqui, mas isso aqui é de 30, 40 anos atrás, sempre foi assim. As obras da lagoa de contenção do bairro Bonato estão paralisadas por problemas no processo de licitação das obras. A obra poderia evitar as cenas como as novamente registradas nesta manhã de terça-feira em toda a região da Baixada Industrial em Pato Branco.